Em 2006, algumas pessoas da Bahia, que eu tinha contato, solicitaram através de mim a empresa, sim. Eu acho que em 2006, basicamente foram poucos, porque eu estava chegando aqui, eu não tinha o relacionamento. Quando a gente vai para 2010, aí tem umas pessoas... E quais são os políticos que o senhor tinha contato, digamos, mais profundo, antes mesmo de assumir a relação institucional? Antes mesmo de assumir essa relação? Não tinha com nenhum. O senhor não conhecia... Eu não morava aqui. Eu conhecia Gedel Viralima, só. Sim, na Bahia. A gente tinha esse acompanhamento legislativo. Eu vou tentar explicar mais ou menos de uma maneira simples. Aí surgia um projeto de lei, ou surgia uma medida provisória, ou surgia, não sei, qualquer coisa que viesse para o Congresso Nacional e que, de alguma maneira, pudesse afetar alguma das empresas do grupo. Então, a minha equipe fazia essa análise e pegava esse projeto de lei, ou essa medida provisória, e mandava por e-mail, através de um acompanhamento legislativo, para o presidente da empresa que, supostamente, aquela lei ou aquela medida provisória afetasse, e os jurídicos dele. Então, a partir daí, em tese, a gente não fazia mais nada. Ficava esperando a análise jurídica desses assuntos, e com a análise jurídica dos assuntos, eles demandavam algum apoio. Então, por exemplo, na maioria das vezes, que tinha alguma coisa a ser feita, o jurídico da empresa preparava uma emenda, alguma coisa. O RI dessa empresa levava, muitas vezes, para o parlamentar que ele tinha relação, pedia para apresentar essa emenda, ou nos pedia, às vezes não tinha prazo, a gente está aqui em Brasília, então pedia a gente, a gente apresentava essa emenda a algum deputado que nós tínhamos relação. Aí se fazia reunião com os parlamentares, aquele que levasse a emenda, as empresas ou a gente, fazia reunião com o parlamentar, que a gente ia solicitar esse apoio, e dizia a razão, mostrava nota técnica e tal. Uma coisa importante, quais eram os critérios de escolha dos parlamentares, para receber essas notas técnicas? Olha, geralmente, eram pessoas que eram afetos àquela área do negócio, entendeu? Por exemplo, se você perguntar a pessoa da área agroindustrial, ele vai perguntar a pessoa que é mais afeto à defesa dos interesses da área agroindustrial. No caso da Braskem, por exemplo, ela participava da frente parlamentar, da defesa da indústria química e competitividade e tal, tal. Então eles escolhiam as pessoas dele. Por exemplo, eu só conheço uma pessoa, que é um deputado dessa área, da área da frente parlamentar, os outros todos eu não tenho relação alguma. Por quê? Porque o RI da Braskem preenchia essa lacuna muito melhor do que eu, porque era a relação dele, ele era membro dessa frente, ele era membro das associações de classe, então eu não entrava nessa área. Qual é a motivação do Codinome? Por que não botava o nome da pessoa? Era uma tentativa de encobrir o fato ilícito? Eu acredito que sim. Era uma orientação da empresa fazer isso. Sem dúvida nenhuma. A orientação de quem? Porque a empresa é uma pessoa jurídica, né? Eu quero saber quem era o responsável. Isso é muito antigo, né? É. A empresa... Presidente... Eu acredito que os presidentes das empresas ou algo assim... Não é uma coisa que dê para se apontar o dedo e dizer não, entendeu? Se não souber, não tem problema. Mas eu acho que... Ou era uma... Não sei como surgiu essa prática, sendo muito honesto. Era não oficial. De forma absolutamente clara. Não há dúvida que era não oficial. Não era doação de campanha... Não. O motivo do pedido era a pretexto doação de campanha. Agora, quero deixar claro para a senhora. Eu não posso afirmar se ele foi usado para doação de campanha. Claro. Nenhum da empresa pode afirmar isso, entendeu? Então, eles nos pediam, a empresa gerava esse recurso da forma dela, que eu não militei nessa área, não trabalhei nessa área, então eu não saberia dizer. Ela, vamos dizer, gera esse dinheiro, dá as informações para a gente. Diz, olha, vai ter uma programação. No dia 12 de dezembro, tem um pagamento aqui aprovado para o senhor Pulando e tal, para essa pessoa, para o Código de Nome Caju, entendeu? Aí, eles avisavam a Carvalho. Aí, ou eu, ou Carvalho, no caso do Jucá, eu cheguei a levar para ele alguma informação, sim. Era geralmente ocorrer isso em São Paulo.